Atenção você que está desempregado, está à procura de emprego, que quer mudar de serviço, Alfredo Neto chega com as vagas agora. Oi, Alfredo! Ana, ó, tá calor, mas quem quer trabalhar não vê tempo ruim, não. 198 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador nesta quarta-feira, entre elas, quatro vagas para vigilante, também tem uma vaga para vendedor interno, técnico em telecomunicações, uma vaga, cinco vagas, na verdade são 15 vagas para repositor de supermercados, também pedreiro, 24 vagas, oferta para operador de caixa, operador de caixa são 20 vagas disponíveis, também há vagas para oficial de serviços diversos em manutenção de edificações, quatro vagas, três vagas para motorista carreteiro, mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel, uma vaga, mecânico a diesel, duas vagas, também existe quatro vagas para mecânico de máquinas em geral, duas vagas para faxineiro e três vagas para empacotador à mão em supermercados, auxiliar de logística, quatro vagas e duas vagas para atendente de serviços odontológicos, para recepcionistas em clínica odontológica, duas vagas. Essas são as vagas da Casa do Trabalhador, que está localizada na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, ali próximo ao mercado municipal, então para quem vai trabalhar, está procurando trabalho, é ali o local certo para poder fazer o cadastro e se candidatar a uma dessas oportunidades. E mais vagas, também os candidatos, os interessados, podem procurar no nosso site, no RCN67JP News, aonde serão divulgadas todas as vagas com especificidades e quantitativo de vagas disponíveis. Zona.